Dentro da pergunta que foi feita de transformação digital, acho que todos os assuntos que são nossos desafios também foram abordados. A questão da LGPD, realmente nós estamos lá com um grupo que engloba todas as áreas da empresa, fazendo exatamente esses levantamentos que o Edgar colocou aqui, onde estão armazenados esses dados, quais são os consentimentos que nós temos, percebemos quais os consentimentos legados que nós temos e preparando o nosso futuro para aqueles dados que nós vamos coletar. E temos um desafio enorme ainda pela frente, a gente está bem no início desse processo. No tocante à identificação dos nossos clientes no ambiente digital, dentro da transformação digital, já foi colocada aqui por alguns de vocês em relação ao certificado. Dentro do banco, nós temos já situações onde a gente confia num nível de segurança que se consegue ter hoje. A gente tem exemplos aí em vários bancos comerciais. Porém, no negócio crédito imobiliário, a gente está falando de uma propriedade de centenas de milhares de reais, de milhões de reais. Então, a gente hoje não consegue... Tem também a questão da transferência da propriedade, que envolve os cartórios de registro de imóveis. Então, são dois desafios. Um em relação à expansão do uso do certificado digital pela população. A gente não encontra isso pulverizado. Então, a gente não consegue finalizar negócio, a gente não consegue estruturar uma solução que possa finalizar esse negócio num ambiente digital. A gente pode até começar, mas não finalizar. E, trazendo um outro aspecto, também é um desafio enorme nosso lá, que também está em andamento. Aqui tem o colega do BACEN, a resolução 4658, que fala da segurança cibernética, processamento de dados em nuvem. Nós temos uma série de adequações, uma política que está sendo implementada no banco. E, inclusive, também no negócio crédito imobiliário, nós temos uma parceria forte com a Unisys, inclusive, onde precisaremos fazer algumas adaptações para nos adequarmos a essa resolução, a essa política de segurança cibernética que o banco está implementando a partir dessa regulamentação do Banco Central. Então, acho que esses são os principais pontos. LGPD, a questão da identidade digital. Uma questão que a gente observa é que, na Estônia, o país mais digital do mundo, não é isso? Estônia? Quase, não é isso que a gente escuta? Só tem três serviços que não são feitos em ambiente digital, que é casamento, divórcio e transferência de imóvel. Então, isso nos desanima para o negócio e a habitação. Mas a gente precisa fazer transferência de imóvel em ambiente digital. Vamos chegar lá.